Agora eu quero descer Baila Duarte Agora é contigo Oh, 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 oh Tudo o que vai ser a bailar Oh, oh Eu vivo tanto este amor Tu és o brilho em meu olhar E tu és minha loucura Só te sinto em mim Meu coração só te quer ter E só preciso de saber Se tu me amas assim Não me negas mais teu amor Adoro o sabor Dos teus beijos Sem ar e sem fim Não me deixas só neste amor Eu quero calor Dos teus braços Ao voltar de mim Oh, oh, oh Não me negas mais Eu vivo de amor Eu vivo de amor Se tu respirar Eu não vivo Oh, oh, oh Só tu és a razão deste amor Sem fim E por isso eu te espero Só tu és parte do sonho Uma paixão Em mim Eu vivo tanto este amor Tu és um brilho em meu olhar Tu és minha loucura Só te sinto em mim Meu coração só te quer ter E só preciso de saber Se tu me amas assim Não me negas mais teu amor Adoro o sabor Dos teus beijos Sem ar e sem fim Não me deixas só neste amor Eu quero calor Os teus braços A volta de mim Não me negas mais Eu vivo de amor Eu vivo de amor Sem tu respirar Eu não vivo Não, 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 não Não me negas mais O teu amor Não me deixas só neste amor Não me negas mais teu amor Adoro o sabor Dos teus beijos Sem ar e sem fim Não me deixas só neste amor Eu quero calor Dos teus braços A volta de mim Não me negas mais teu amor Adoro o sabor Dos teus beijos Sem ar e sem fim Não me deixas só neste amor Eu quero calor Dos teus braços A volta de mim Não me negas mais Eu vivo de amor Eu vivo de amor Eu quero calor Descinto respirar Eu não vivo Não me negas mais teu amor Eu vivo de amor Eu vivo de amor